Muita atividade aí que o Johan do YouTube tá passando em via... Ah, pedi do Luquinha, vou ter que lançar essa daqui pros cria, tá ligado? Amanheceu e eu tô ligando pra nada Pra começar bem o dia perto da braba Vai subir o balão, que eu tô tranquilão Deixa eu na minha visão, deixa eu fluir Tô na varanda, lajeou pela beira mar Diz que na beco traz a seda que eu vou apertar Produto bom, que vende por aí Minha mente abre o papo, fui, se eu não fumar dá ruim Nem todos fumam, vão querer me criticar, eu sei Virou um hobby depois que experimentei E aí Luquinha, aperta, acende, rola, joga pra mente Na merê já começa assim naturalmente Aperta, acende, rola, joga pra mente Na merê já começa assim naturalmente No cantão já começa assim naturalmente Amanheceu e eu tô ligando pra nada Pra começar bem o dia perto da braba Vai subir o balão, que eu tô tranquilão Deixa eu na minha visão, deixa eu fluir Tô na varanda, lajeou pela beira mar Diz que na beco traz a seda que eu vou apertar Produto bom, que vende por aí Minha mente abre o papo, fui, se eu não fumar dá ruim Nem todos fumam, vão querer me criticar, eu sei Virou um hobby depois que experimentei E aí Luquinha, aperta, acende, rola, joga pra mente Na merê já começa assim naturalmente Aperta, acende, rola, joga pra mente Na merê já começa assim naturalmente O cantão já começa assim naturalmente